Música Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar onde você pode apostar dinheiro real em jogos como Crash e Double. Você deve ter 18 anos ou mais para jogar. Crash é um jogo muito fácil de jogar. Você aposta dinheiro, vê o multiplicador subir e faz o saque quando está satisfeito com seus ganhos. Você pode ganhar até 100 mil reais em uma única aposta. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para saques, você pode usar saques bancários. Que é uma maneira fácil e segura de colocar os fundos em sua conta bancária rapidamente. Inscreva-se agora com meu código especial treta e receba um bônus. Enquanto isso... Depois de anunciar que está grávida de 6 meses do streamer Lucas Galhaço, Conhecido como Luqueta, a influenciadora Giuliana Capitani, mais conhecida como Caju, Revelou em seu Twitter que não está muito bem. Ontem ela tweetou... Eu queria não me sentir tão destruída. Já hoje, no início da tarde, Caju contou que foi a uma consulta do bebê com seus pais. Aparentemente ela está com algum problema na placenta. Ter sido responsável por fornecer oxigênio e nutrientes para o feto. A influenciadora então pediu orações para o seu filho, dizendo... Tô indo com meus pais para a consulta do neném. Vamos descobrir hoje qual a gravidade da placenta. Se puderem rezar pelo meu neném, por favor. Então, o internauta questionou se o pai não participaria da consulta. Ué, o pai falou que estava voltando dos Estados Unidos para ir à consulta do filho? Enfim... Boa sorte, Caju. Vai dar tudo certo. Esse neném já é muito abençoado por ter uma mãe forte como você. E Caju respondeu... Avisou para os fãs, mas esqueceu de avisar para a mãe mesmo. Dando assim mais motivos para o público desconfiar que Luqueta não está lhe dando o apoio necessário na gravidez. E também é notícia! Nesse último fim de semana, o jornalista Léo Dias postou um vídeo se retratando publicamente e pedindo desculpas pelas notícias que publicou no ano passado sobre Alan Jesus, o ex-empresário do Luva de Pedreiro, afirmando que não tinha provas contra ele, especialmente relacionadas a desvios de valores dos ganhos do influenciador. Confira! Com base em informações prestadas e documentos apresentados por Alan Jesus e por força de compromisso firmado em ação judicial, venho a público me retratar das notícias que eu publiquei em 2022 sobre o empresário e afirmo que não são verdadeiras as acusações que fiz sobre seu relacionamento e profissionalismo em relação ao seu ex-assessorado, Luva de Pedreiro. Peço desculpas por ter ofendido a sua honra e me comprometo a não mais fazê-lo. Alan ficou muito satisfeito com o pedido de desculpas. Ele aproveitou para compartilhar outro desabafo nas redes sociais e pediu ajuda do público para que todos divulguem a sua história, afirmando ser inocente e revelando que foi atacado, ameaçado e perseguido durante todo esse tempo. Olha só! Olá pessoal, tudo bem? Eu venho aqui agora me pronunciar sobre o post do senhor Leonardo Dias que ele acabou de fazer, no qual ele afirma que todas as notícias, que todas as publicações a meu respeito eram falsas, são fake news. Isso é muito importante porque eu durante mais de um ano fui acusado, fui atacado, fui ameaçado de morte. Tentaram colocar em xeque mais de 20 anos de trabalho, mais de 20 anos de profissionalismo, de credibilidade a meu respeito. E isso é muito sério, eu consegui provar com auditoria, com provas na justiça que tudo aquilo era mentira, que nunca sequer nada que foi jogado como acusação sobre mim seria verdade. E hoje, graças a Deus, a justiça está começando a ser feita, ela não vai parar por aí. Tem outras coisas que vão acontecer em breve, com outras pessoas que me acusaram. E vocês, acreditam que ele é inocente? Enquanto isso... O streamer Rafael Hakim anunciou a sua saída do Ordem Paranormal, famosa websérie de jogos de RPG criada pelo streamer Rafael Lang, mais conhecido como Cellbit. Hakim fez um desabafo tentando explicar o porquê tomou essa decisão, mas não deixou claros os reais motivos da sua saída. Confira o trecho. Eu faço com muito amor. Quando eu participo de algo que alguém me chama para participar, eu faço com muito amor. Eu participo com muito amor. Eu faço porque eu gosto, porque eu amo, porque eu... porque eu acredito nisso com todo o meu coração. Tá? Isso é difícil. Se eu ligar os quatro meses, cara, vou desligar a letra do YouTube só e falar sobre isso aqui, porque eu acho que é algo importante que eu tenho que falar. E o que acontece? Eu acredito muito em via de duas mãos, tá? Eu acredito muito que, cara, se eu me dedico quatro anos para alguma coisa, se eu reservo todo sábado que eu tenho para alguma coisa, se eu falo para toda a minha equipe, cara, nunca reservo nada no sábado, porque sábado é o dia mais importante para mim, porque eu não posso faltar. Se eu falo... Se eu dou minha alma e vida para alguma coisa desde o início, só porque eu tenho muito carinho para alguma coisa, porque eu tenho muita admiração para algumas pessoas, se eu estou, sabe, se eu nunca tento crescer em cima de alguma coisa, se eu sempre estou lá porque eu tenho muito carinho por alguma coisa, porque eu amo essa coisa, porque eu quero ver alguma coisa aí bem, eu espero uma consideração de volta, entendeu? Eu espero o mínimo de volta, tá ligado? Eu espero isso de volta. Isso é uma falha minha. Eu sei que é uma falha minha. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso, cara? Eu não quero entregar para vocês algo que eu não faço com amor, algo que eu não faço com carinho, algo que eu não faço do coração. E eu não vou mais conseguir fazer o Dante com amor e carinho para vocês. E nem jogar ordem com amor e carinho para vocês. Tá? O assunto viralizou nas redes sociais e os internautas ficaram indignados. Vários fãs da série estão criticando o Selbit e culpando o youtuber pela saída de Rakim. Confira alguns tweets. Rakim saindo de ordem paranormal e a gente volta ao fato de que o Selbit não tem amigos. Ele simplesmente fica próximo de quem tá rendendo mais no momento. E depois ele joga todo mundo fora. Beijos. Selbit é um excelente criador de conteúdo, mas ele precisa aprender a se doar um pouco mais para os amigos. Calango, Rakim. Quantos vão precisar se afastar para ele notar que está fazendo... E não dar o mesmo carinho que recebe? Isso daqui é no episódio final do RPG do Rakim. Digo sem nenhum receio que com a saída do Rakim, eu aproveito para me despedir do universo de ordem. Como uma fã, que tá desde o começo de OSNF. O Selbit deixou de ser um streamer que eu acompanho há tempos. E ver os meus favoritos desistindo dá um aperto no coração muito grande. Pior que dá pra entender os motivos de Rakim. Selbit foi um pau... E não é a primeira vez que acontece algo do tipo. Primeiro com o Kalango, agora com o Rakim. E com certeza vai ter mais alguém futuramente. Selbit errou em não apoiar o projeto dos amigos igual os amigos apoiaram o Ordem. Sei que Selbit não tem a obrigação de nada, mas o mínimo que se espera é reciprocidade. Eu apoio muito o Rakim, porque ontem o Selbit abrindo live de Among Us, no mesmo horário do último episódio do RPG dele, foi muito paia. Querendo ou não, ninguém faz live quando tem ordem. Mesmo que não seja esse o motivo, acho que o Selbit devia apoiar mais os projetos dos próprios amigos. Isso é tudo pessoal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima!